São três anos que a gente recebe semanalmente uma informação independente, livre, super checada, acabando com as fake news e é disso que o Brasil mais precisa atualmente, uma informação segura, sem o apoio do governo, sem apoio de nenhuma empresa envolvida com falcatruas, enfim, uma imprensa livre. Mais 300 anos para todos vocês. A CIDADE NO BRASIL